Você sabia que os Estados Unidos devem começar a utilizar o plasma no tratamento da Covid-19? A ideia central é utilizar anticorpos de pessoas que já tiveram contato com o vírus em pacientes que estão com risco de morte para verificar e estimular uma possível reação. Os Estados Unidos já é considerado o novo epicentro do coronavírus. Já ultrapassa a Itália com cerca de 180 mil pessoas infectadas. Mas o que é o plasma? O que são anticorpos? Essa é uma nova técnica que a ciência está utilizando pela primeira vez? Para se ter uma ideia, uma pessoa com 75 quilos tem em média de 5 a 6 litros de sangue no seu corpo. Isso equivale a cerca de 7 a 8% do peso corporal dela. É claro que isso varia de pessoa para pessoa, certo? O nosso sangue é formado principalmente de plasma, plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. O nosso sangue desempenha inúmeras funções no nosso corpo, como por exemplo, o transporte de gases, o transporte de hormônios até o seu lugar de atuação, o transporte de anticorpos, entre outras funções. Mas, e o que é mesmo o plasma que o cientista quer utilizar no combate à Covid-19? O plasma nada mais é do que um fluido, formado por uma mistura de proteínas, enzimas, nutrientes, resíduos metabólicos, hormônios e gases. As proteínas são as substâncias mais abundantes do plasma e uma das suas diversas funções é a defesa do organismo. Atualmente, existe cerca de 175 mil pessoas no mundo que entraram em contato com o coronavírus e já se recuperaram. Mas, e o que aconteceu com essas pessoas que fez com que elas se recuperassem? De maneira resumida, essas pessoas entraram em contato com o vírus, o seu sistema imunológico reconheceu esses antígenos que causam a doença e começaram a produzir as células de defesa, que seriam os anticorpos que combateram o vírus e a pessoa ficou saudável. O nome da técnica é terapia passiva de anticorpos. É que, ao invés de a pessoa ter de gerar os anticorpos, eles chegam prontos de outra pessoa que os desenvolveu. Fazendo uma analogia, é como se fosse o soro antiofídico que contém anticorpos e é utilizado quando uma pessoa sofre um ataque de uma serpente, por exemplo. Essa não é uma técnica nova utilizada pela ciência. A própria China já estava desenvolvendo testes desde o início da doença, mas eu não encontrei resultados. Provavelmente eles não foram divulgados. O principal problema, além da falta de dados que comprovem a técnica, é se ter um número elevado de pacientes que se recuperaram para poder ter um número alto de plasma e utilizar nos pacientes infectados, que são muitos.